O Ministério da Cultura lança mais dois editais para a modernização de 100 bibliotecas públicas municipais e seleção de 150 cines mais cultura. A iniciativa, dirigida a municípios de até 20 mil habitantes, pretende promover o acesso da população à cultura. O escurinho de uma sala de cinema, trailers, filmes e pipoca. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, Ancine, quase 8 milhões e meio de pessoas se renderam à magia da chamada sétima arte e assistiram a filmes brasileiros em 2008. No entanto, dados do IBGE apontam que apenas 13% dos brasileiros frequentam salas de cinema uma vez por ano. Entre as explicações para a exclusão cultural, está que os cinemas existentes no país estão presentes em apenas 8,7% dos 5.561 municípios brasileiros. Os cinemas estão localizados basicamente nas grandes cidades. Os pontos preferidos são shoppings e bairros de alto poder aquisitivo. Realidade bem diferente que vive a dona de casa Ieda Cristina, de 21 anos, moradora de Água Fria, de Goiás, a 140 quilômetros de Brasília. Ela nunca assistiu a um filme no cinema, mas até imagina a sensação que terá ao ver uma história romântica na telona. A sensação deve ser diferente, né? Porque acho que se torna mais real a imagem. O sanfoneiro Sebastião Moreira, há 15 anos, não pisa em uma sala de cinema. A vida no interior, a música regional e a conversa com os amigos foram, aos poucos, tomando espaço daquela que era uma de suas diversões preferidas. Até hoje, Sebastião se lembra do que fazia na hora em que apagavam as luzes da sala de cinema. O coração está sendo do banco de trás, né? Roda a coisa para baixo, que incomoda os outros. E namorar também, né? Que é bom, né? O governo federal quer levar mais lazer e mais cultura para cidades como esta do interior de Goiás, com até 20 mil habitantes. Para isso, vai selecionar 100 projetos de modernização de bibliotecas públicas municipais. E também, 150 projetos de instalação de cines mais cultura. Além de filmes nacionais e programas, esses cinemas vão receber equipamentos e capacitação de pessoal. Na cidade de Sebastião e Ieda, de 6 mil habitantes, a única forma de assistir a um filme em grupo é na sala de vídeo da prefeitura. E as festas e danças regionais são as principais formas de lazer da população de Água Fria de Goiás. Cinema e livros representam o que para a cultura? Eu acho que representa tudo, né? Dá uma satisfação de cidadania, abre a mente das pessoas e traz a questão cultural à flora. Então, eu acho que isso é um projeto importante para as comunidades, principalmente para as comunidades do interior, para a cidade interiorana como Água Fria de Goiás. A inscrição de projetos é grátis e poderá ser feita até o dia 24 de outubro. Mais informações no site www.cultura.gov.br